Oi minha gente, tudo bem? Pois é, desde que eu comecei com essa história de falar sobre livros aqui por este canal do YouTube, as pessoas têm me encontrado na rua e têm me perguntado Clotilde, seus livros, onde é que estão, onde é que eu posso comprar, na livraria, etc. Bem, tem alguns livros meus disponíveis nas livrarias, mas eu queria hoje trazer para vocês dois dos meus livros que não estão nas livrarias. O primeiro deles é Coração Paraibano. Que livro é esse? Esse livro eu escrevi há 10 anos, em 2007, a edição dele é de 2007, quando eu completei meus 60 anos de idade e resolvi comemorar com o livro, com 60 crônicas escolhidas sobre a Paraíba. Vocês veem aqui o subtítulo é Coração Paraibano, crônica, literatura e memória. Então, são crônicas que eu publicava no jornal A União. O tema delas é esse, eu falava sobre a cidade de João Pessoa, onde eu estava morando, muita coisa sobre Campina, principalmente a Campina Grande da minha época, ou seja, de quando eu morei lá. Da minha época não, odeio dizer isso, porque a minha época é agora. Sou uma mulher muito contemporânea. Pois bem, Campina Grande da época que eu morei lá, até o ano de 1970, foi quando eu me transportei de lá para Natal, para estudar. E falo também sobre livros e sobre história da Paraíba, que é um assunto que vocês já devem ter visto, que eu gosto muito de história. Então, gosto muito de história colonial do Brasil e a história da Idade Média, que eu sempre estou por aqui falando nas coisas medievais. Então, este livro é um livro que eu gosto muito dele. Um livro que foi escrito com muito carinho, sempre pensando no leitor, porque é uma compilação de crônicas que eu escrevi na União sobre, que é um jornal lá da Paraíba. Toda quarta-feira eu escrevi uma crônica. Durante uns quatro anos, mais ou menos, eu escrevi para a União. Beijo para você, Linaldo Guedes, que era meu editor na época. Pois bem, escrevi estes livros com um prazer muito grande, essas crônicas, e hoje elas estão aqui reunidas em um livro. O outro livro, que também é um livro muito bom, minha gente, aí já sei que vai ter aquela pessoa que vai dizer a Maria Cláudia fica dizendo que o livro dela é ótimo, mas meu amigo, imagine só, é bom sim. Se ele não fosse bom, eu não estaria aqui fazendo a propaganda dele. Já pensou eu dizer, rapaz, esse livro é ruinzinho, é fraquinho, eu estou aqui mostrando ele, mas ele é fraquinho. Não, estou aqui mostrando ele, porque eu considero ele, não só ele, como esses outros, são livros bem escritos, os livros corretos, não são assim a sétima maravilha, não vão ganhar o prêmio Nobel, mas são livros corretos, livros que foram escritos com inspiração, método e um certo estilo. Você vê, né, a capacidade dessas pessoas. As pessoas, elas são assim, elas têm um filho, nasce um menino, aí tiram o retrato do menino, botam em tudo que é de rede social, enchem o saco dos amigos, mostrando foto, filmagem de filho, não é lindo, não é lindo. Às vezes o menino, né, lá essas coisas todas, tem uma carinha de joelho, mas não querem que a gente ache que a gente faça assim uma apologia do nosso próprio livro. O livro para mim é como um filho, então é bom, é gostoso, é bom de ler. Está aqui, O Monstro das Sete Bocas, é uma ficção. O que é que eu faço nesse livro, que por sinal as escolas gostam de adotar para a leitura dos jovens, muito embora qualquer pessoa que goste de ler e que goste de histórias vai se encantar com esse livro. O que é que eu faço? Eu pego aquelas histórias da minha infância, que mamãe contava, que dona Maria Preta contava, que se vira em Nandijão Congo contava, aquelas antigas contadeiras de histórias da minha infância, eu junto aquilo tudo, faço um mix, misturo uma com a outra, boto uma história de cordel pelo meio, boto um conto, outro conto, boto um verso e construo uma narrativa independente sobre um tema. Este aqui, O Monstro das Sete Bocas, é a história de Juvenal, que é um jovem que sai de casa em busca de um remédio para curar a visão do pai, porque o pai está ficando cego. E, obviamente, nessa trajetória de buscar esse remédio milagroso, ele encontra uma forma de provar a sua própria coragem, porque ele precisa vencer o terrível monstro das sete bocas para poder ter acesso ao medicamento, e no processo ele também encontra o amor. Pois é, apesar do título, O Monstro das Sete Bocas é uma história de amor. E tem não só a história de amor de Juvenal, como essa história é contada dentro de outra, que é a história do velho renovato Quirino, um senhor de já seus 72 anos, que também precisa empreender uma viagem para curar a vista da esposa, Ana Francisca, que está ficando cega. Isso para mostrar que coragem, aventura e amor pode existir em qualquer idade, tanto na idade jovem, do valente Juvenal, como na idade um pouco mais avançada, que é do meu amigo Renovato Quirino. Esses livros, e aí? Não tem na livraria, onde é que você vai encontrar? Encontra comigo. Pronto. É só mandar uma mensagem pelo inbox do Facebook para a gente combinar como é que vai ser o pagamento e o envio. Cada um é 30 reais. Ah, é caro? É não, minha gente. Eu paguei para mandar fazer esses livros. Isso não foi feito por editora, não. Eu gastei meu dinheiro para mandar fazer esses livros. Então, cada um deles custa 30, mas se você comprar os dois, sai os dois por 50. Frete incluído no preço. Então, é isso aí. Eu deixo vocês aqui hoje. Hoje eu não fiz cara de bobo olhando. Eu fiz. Olhando para o lugar onde eu vou desligar esse botão. Eu me divito muito com essas minhas imperfeições técnicas na gravação desse vídeo. Então, minha gente, voltando a lembrar. Assinem o canal do Facebook. E se quiserem comprar o livro, entrem em contato pelo inbox do Facebook, que eu dou as instruções de como fazer. E você me passa o endereço para o envio, etc. Beijo grande. Tudo de bom. A gente se vê.